PEDRAÇOS Fui resgatado, me libertou, me libertou Sorrir-me, graça, fosse um sol que salva um decadão O louco sem agora, não posso ver Perdido e me encontrou, agora eu posso ver Eu posso ver seus olhos de amor Não posso ver, sua vida é me encontrou Seu com falhas e com fraquezas E o teu desolio em mim está E o teu ventre ergo sem teu paz Sorrir-me, graça, fosse um sol que salva um decadão O louco sem agora, não posso ver Perdido e me encontrou Sorrir-me, graça, fosse um sol que salva um decadão O louco sem agora, não posso ver Perdido e me encontrou Agora eu posso ver Agora eu posso ver Eu posso ver seus olhos de amor Para que eu possa viver Para que eu possa viver Sua vida em mim entendo Sua vida em mim entendo Salve-me, graça, foi o seu等一下 Pois está aofensis Fui joão, das esposaさん Amém. 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 Amém.